O Banco Central Europeu deve subir as taxas de juros na reunião desta quinta-feira. Trata-se da terceira subida deste ano. Os economistas antecipam um novo aumento de 75 pontos base, apesar do risco de recessão. A tarefa do banco é particularmente difícil, tendo em conta os diferentes níveis de inflação entre as principais economias da zona euro. As taxas de juros mais elevadas não podem ser seletivas. É uma medida monetária coletiva, independentemente da taxa de inflação real de cada um dos países. Temos uma política monetária à frente de 19 políticas orçamentais mal coordenadas. Podemos ver isso claramente nas medidas e nos pacotes de apoio que foram postos em prática recentemente. Falámos dos 200 mil milhões que estão atualmente a ser mobilizados na Alemanha, mas em França estamos também a falar de somas muito, muito elevadas, que foram postas em prática desde o outono de 2021. Mas todas estas políticas não têm sido coordenadas a nível europeu. A falta de coordenação das políticas económicas é um dos pontos fracos do euro em comparação com outras grandes economias, onde a coerência entre a política monetária e as medidas orçamentais é mais eficaz na luta contra os riscos de recessão. Índices relativos às atividades de compra das empresas abaixo dos 50% significam que estão a começar a poupar dinheiro e que tempos difíceis são iminentes. As empresas e as pessoas começam a perder rendimentos por causa da subida dos preços dos bens de primeira necessidade. Podemos discutir a forma de distribuir a perda de rendimento por diferentes categorias da população e tentar proteger os agregados familiares com rendimentos mais baixos. Isto também significa que quem tem rendimentos mais elevados precisa aceitar a situação. Não podemos compensar através da despesa pública cada indivíduo na nossa economia. O Banco Central Europeu já decidiu duas subidas das taxas de juros desde o início do verão, colocando um ponto final numa década de política monetária expansionista.